A Polícia Federal defragrou uma operação na manhã desta sexta-feira ligada a Lava Jato. Um dos alvos é o doleiro Lúcio Funaro, ligado a Eduardo Cunha. A polícia deve cumprir mandado de prisão contra Funaro. Além disso, há mandados de busca e apreensão nas empresas JBS e Friboi. A ação desta manhã se baseia nas informações da delação premiada de Fábio Cleto, também ligado ao deputado federal Eduardo Cunha.